Operação de hoje foi denso, a creme enrola minha equipa Vem pro Martins, chamo o Uber da Calvogadiano Pai, vem pro Chile, chamo o Uber da Calvogadiano Não se esbanta com a perna, só foi tiro de raspão 2R vai descontar o ódio do teu bucetão Varação tá com pressão, rebola sem moderação Varação tá com pressão, rebola sem moderação Messia Sentra no colo dos 2R Senta no colo dos 2R Boat do de bando, alguém liga no pelo, por ser o cabelo Me desespera, me Upper tap na frente, do lepa no bagulho Só em caldo, pi de negócio, em sapato, um gero Na cioca só tão brilho, o tes Savageundo sozinha Tem no saco, pão o céu da casa, pão o zurück do na batalha Tchau, tchau, tchau Operação de hoje foi dançado, vem me rolar, né que é mais Vem pro marquinha, chamo o bebê da calma, vai dano, vai Vem pro estilho e chamo o bebê da calma, vai dano Não se esmanta com a pena, só foi tiro de raspão 2R vai descontar o ódio do teu bucetão Vá lá, senta com pressão, rebota sem moderação Vá lá, senta com pressão, rebota sem moderação E chapa, 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 Tchau, tchau. Tchau.